Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Vey, bem vindos a mais um vídeo no canal do VS Hoje a gente tá aqui com o Overwatch pra conferir como está o jogo Eu tenho jogado o jogo aqui esses dias aí, então eu sei que ele está muito bonito Não teve grandes mudanças, nada de mudança aqui Em galeria de heróis o último que teve foi a Echo Eu por enquanto aqui tá faltando um monte de skins pra mim Mas quem sabe a gente faz um vídeo, vamos fazer um vídeo aqui abrindo essas 400 caixas aqui que a gente tem Vamos fazer aqui um jogo rápido Outra mudança que teve aqui, recente assim, entre a gente ter vídeo de Overwatch e hoje que eu tô jogando É essa opção agora que a gente pode jogar com qualquer, né, uma das opções válidas A gente não precisa mais clicar nos três Ele tem essa opção e geralmente ele dá algum tipo de bônus se você jogar por ele, né Vamos ver se a gente consegue achar uma partidinha rápida O Overwatch continua muito legal de jogar, né O pessoal tem reclamado muito menos nas casuais Eu parei de jogar as ranqueadas porque é muito tóxico, né O pessoal xinga muito, reclama muito Você acaba ficando mais nervoso do que qualquer outra coisa, né Vou fazer o seguinte, vou esperar aqui Se demorar eu vou fazer um corte aí Se não, a gente já continua da onde a gente está Aí, foi rápido, nem vai ter corte aí Pronto Aqui não vai ter o corte porque, rapá É incrível como o Overwatch, apesar de serem as mesmas fases, os mesmos personagens Ele não é cansativo, né Ele só é trollador quando acontece mesmo dos caras Deixa eu ver aqui, a gente vai de tanque e vai defender, né Vamos ver ali Eu vou precisar de um escudo, né Um monte de sigma Tentar, né Pelo menos O problema que tem é quando o pessoal trola, né Porque nesse modo novo de Overwatch Eles meio que obrigam você a ter dois tanques, dois DPS e dois suportes, né Pelo menos a gente não tem mais aquelas comps estranhas com um suporte e cinco tanques Ou cinco DPS, né Todo mundo quer jogar com DPS E não necessariamente todos deveriam, né Na verdade é bem essa O sigma, eu acho que ele é um tanque bem DPS, né Então Opa, pegou o que eu vi Pegou o que eu vi Eu acho que passou alguém, hein Eu acho que passou alguém, hein Opa Opa Numa comp de ranqueada, por exemplo O que a gente tá fazendo aqui é impensável, né É impensável ruxar assim dessa forma Ah Aí Aí Ah Eu tô tão concentrado aqui Tô só no mudinho Ui A nossa sorte é que os caras ainda não tiveram a ideia de ir embora, né Ui Que snipada foi aquela Aí, ó Aí, que... Aê Aquela snipada foi a snipada, hein, gente Que que é isso É muito mais um predict do que uma habilidade Ali, hein Opa Ai, cara Não deu tempo de eu me esconder Não ia dar tempo de eu pegar o escudo também Pra voltar Que isso, gente Ah, não vai dar tempo Não, mas se eu matasse ali ia ser épico, hein Ah, que isso Ah, não Ah, que isso, gente Como é isso Olha só Como que a Mercy tá ali E não Não vem me curar Ó, louco Tomou uma de quem ali Tomou Quer outra Ó, louco Mas que que é isso Que snipada foi essa Que que é isso Ah, mata o Lúcio Não Não Lúcio O legal de Overwatch é É que ele é um jogo bem frenético Mas aqui, ó A gente tá muito desorganizado Numa comp de 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 ranqueada, por exemplo Que o pessoal tem um pouco mais de habilidade ali Aqui o pessoal tá bem tranquilo, né Então a gente ruxa assim Mas não é o ideal Ui 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 Não, não, não Aê Batu Outra coisa importante Pra ranqueadas aqui É a comunicação Aqui eu tirei, obviamente, né O áudio do microfone aqui Do peso do time Porque se eu entrar aqui Na parte do áudio A chance de dar alguma coisa errada E o cara começar a xingar você De tudo quanto é coisa Te deixar mais nervoso Do que o normal É muito grande Vem aqui, irmão Vem aqui Ai, não deu tempo de novo, cara E eu tava sem o escudo Duas vezes morri pra Meu Deus do céu, cara O que me deixa mais tranquilo É ver que o tanque Não é o DPS, né Uma vez que os caras Desestruturou Nosso time separando a gente A gente nunca mais conseguiu Reagrupar, né Nunca mais Quando agrupa, olha Quando o time agrupa O time deles não tem Na individualidade O time dos caras Conseguem se sair melhor, né Ficar aqui, né Porque a gente nunca sabe Nunca se sabe Quando pode vir um rapaz Por ali, né Um rapaz Olha lá Eita Agrupa, gente Agrupa Aí, ó Tá aqui em cima o garoto Vem, Mercy Vem aqui curar o cara Pô Ô louco, mano A Mercy dos caras Não veio curar ele Opa Tem que matar Aê Pronto É isso que eu ia falar Tem que matar, Mercy Aê Tá lá em trás Então vamos Boa Olha lá Os caras já começaram a sair Vai ficar difícil Pro outro time conseguir, né Porque o pessoal Quando acha que não tem mais chance Eles começam a abandonar Isso é uma coisa feia De se fazer Se você começar a jogar Vai até o final, gente Porque o jogo só termina Quando acaba mesmo, né Não adianta Dá pra gente fazer Opa, vamos ver Olha que coincidência, hein Opa Olha essa aí Snipada Ui Quer outra Quer outra Tem car 98 aqui, não Ai, nem fiquei nos destaques Peguei o destaque da partida Mas não fiquei aqui Entre os primeiros, né O jogo continua muito divertido Tá bem interessante ainda Jogar o Overwatch Vale cada centavo lá Que você paga por ele Eu ainda não tive a oportunidade De ver o Overwatch 2 Como é que tá funcionando Mas eu acredito Que também Deva ser muito legal Uma coisa que me chama Muita atenção São esses detalhes, né As skins são muito bem feitas Eles têm feito Algumas mecânicas Pra poder tentar Fazer o jogo Ficar mais competitivo Mas não tira Casualidade, né A gente consegue jogar Se divertindo também Uma vez que você pode escolher Ter acesso ao chat Ou não Você consegue escolher Ouvir ou não O microfone do outro Isso aí é importante O ruim Que isso também traz Os trolladores, né Então quem faz ranqueado Aí sabe bem Do que eu tô falando, né E vocês Tem jogado Overwatch? Deixa aí nos comentários Vamos ver aí Me adiciona aí Canal VS 1605 Me adiciona aí Vamos jogar junto Quem sabe a gente não faz Uma dupla aí Porque não dá pra fazer Um squad fechado, né Então a gente faz uma dupla aí E vocês me carregam Aí pro diamante Nesse ranqueado, né Bem pessoal Esse foi o vídeo de hoje Overwatch continua muito bom E aí vamos ver aí Qual vai ser o próximo jogo Aí no próximo vídeo Bem, pra quem ficou até agora Meu muito obrigado Se você gostar do vídeo Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau